Olá, boa noite! Você está em Exame.com. Eu sou Marcelo Poli e esta é a segunda edição do Direto da Bolsa. Hoje as empresas do setor imobiliário tiveram um dia amargo na Bolsa. Uma pesquisa da FEBRABAN, Federação Brasileira dos Bancos, revelou que as instituições financeiras reduziram mais uma vez as expectativas para o crescimento do crédito em 2011, o que já pode ser um reflexo das tentativas do Banco Central em desacelerar a economia doméstica. Mudando de assunto, a Previ levou 1,8% do capital total do Magazine Luiza no IPO da varejista. A fatia custou R$ 60 milhões ao fundo de pensão dos funcionários do Banco do Brasil. Deste total, R$ 50 milhões pertencem ao plano Previ 1 dos funcionários mais antigos e R$ 10 milhões ao Previ Futuro. Vale lembrar que até agora a Previ alocou R$ 94 milhões na aquisição de papéis de quatro empresas do varejo, hipermarcas, lojas Renner, pão de açúcar e agora o Magazine Luiza. E o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, aprovou hoje sem restrições a compra do Banco Pan-Americano pelo Banco BTG Pactual. A operação foi anunciada em janeiro deste ano. O BTG Pactual tirou do bolso R$ 450 milhões para comprar 51% das ações ordinárias do então Banco de Silvio Santos. Nesta mesma reunião, o CAD também aprovou o Acordo de Exploração Conjunta da Mina Palvinho, em Minas Gerais, entre a Mineração Usiminas e a MMX Mineração. Esse acordo aconteceu em novembro do ano passado. A empresa de Aik Batista fica encarregada do investimento e da operação e responde por 86,5% da produção. Os 13,5% restantes serão repassados a Usiminas. E a corretora Planner recomenda que o investidor compre ações da Múltiplos no curto prazo. A Múltiplos é a empresa que atua com os programas de fidelização da companhia aérea TAM. Para o analista Rafael Andreata, trata-se de uma empresa defensiva, com foco em proventos e que apresenta baixa volatilidade. Ele lembra que a redução do capital social anunciada pela empresa deve colocar no poço dos investidores R$ 3,72 por ação, um rendimento de 11,5%. Os papéis da Múltiplos acumulam expressivos ganhos de 58% nos últimos 12 meses, enquanto que o principal índice da Bolsa brasileira, o Ibovespa, apresenta leve baixa de 1,5%. E para o Itaú BBA, o mercado exagerou ao avaliar os resultados dos bancos no primeiro trimestre de 2011. E principalmente por castigar as units do Banco Santander Brasil. Nos últimos 30 dias, esses papéis caíram quase 10%. As units do Santander também são negociadas com desempenho abaixo do observado nas ações de Bradesco e de Banco do Brasil. A equipe de análise do Itaú elevou a recomendação às ações do Santander de performance abaixo da média de mercado para em linha com a média de mercado. O preço-alvo das units foi reiterado em R$ 24,40 até o final de 2011. Isso significa um potencial de valorização de 39%. Dentro do setor financeiro, o Itaú BBA tem preferência pelas ações do Banco do Brasil com preço-alvo de R$ 42,60 e Bradesco com preço-alvo de R$ 44,80. Este é o Direto da Bolsa. Tudo o que você precisa saber sobre o mercado, você encontra aqui em Exame.com. A gente se vê amanhã! A gente se vê amanhã! A gente se vê amanhã! É amanhã!